O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. No início da tarde desta segunda-feira, por volta das duas horas, um homem armado entrou em uma loja de material de construção na rua Oswaldo Aranha e anunciou o assalto. O mesmo rendeu uma funcionária e uma cliente que estava na parte frontal do estabelecimento. Segundo informações, cerca de mil reais foram levados. O homem fugiu com um comparsa em uma moto branca, modelo Dream. Um dos ocupantes da moto usava capacete vermelho no momento do assalto. A polícia civil investiga o caso. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.